Mostra, você não é um semáforo, mas você para o canto. Quer passar o óculos? Maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha... Ao vivo! Não soube? Só cumpre conosco, salve, salve, família! Quer passar? Salve, salve, salve! Vai sim, vai logo, vai, 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 vai! Moço, moço, moço! Moço, você tá acelerando demais! Meu coração! Oi, tudo bem? Você tá aqui na facinha? Eu sei. Não tá, você tem que ver a facinha, né? É, vai! Então, eu estou começando a dançar porque na verdade eu quero te fazer um pedido. Do nada, sim. Do nada, sim. Então, eu quero te pedir em cada vez que você se namora em cada vez que você se casar com ele. Tá feito. E deu ruim. Que porra é essa? Gente, o que é você, menina? Então, é um vídeo pro TikTok. Eu não me importo. Mas a menina é que me chamou, porra. Deu ruim, deu ruim. Gente, deu ruim mesmo. Eu tô jogada aqui. Acabou que eu lançou a minha empresa. Eu tô fazendo um trabalho de escola aqui e eu queria saber qual que é, tipo, a palavra certa nessa frase. A frase é, vamos se beijar ou vamos nos beijar? E se você beijar a minha boca, vira amor na certa. Ai, ai, ai. Eu não gosto de mandar indireta, amor. E vai por mim, a gente se completa. Atape a panela. Ai, ai, ai. Eu não gosto de mandar indireta, amor. Vamos nos beijar. Mas eu sou a pessoa certa. Moça, deixa eu te perguntar. Você tá brigada com a pressa? Que a pressa é inimiga da perfeição. Você já aproveitou a Black Friday? Você já aproveitou? Tá lá de promoção no meu beijo. Você pega um e leva dois. E se você beijar a minha boca, vira amor na certa. Ai, ai, ai. Eu não gosto de mandar indireta, amor. Aproveita, meu amor. Não beija. Atape a panela. Ai, ai, ai. Eu não gosto de mandar indireta, amor. Mas eu sou a pessoa certa. É que eu tô fazendo uma pesquisa de trabalho. Posso te fazer uma pergunta? Fecha os olhos. Pronto. Agora abra. O que que você viu? Nada. Nada? Então, é assim que a minha vida fica sem você. Você sabe me informar onde que eu entrego o currículo pra concorrer à vaga de amor da sua vida? Se você beijar a minha boca, vira amor na certa. Ai, ai, ai. Eu não gosto de mandar indireta, amor. Moça, licença. Você é euro ou dólar? O que real não pode ser. Investe em mim. Aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Oi, tudo bem? Oi. Você não enxerga muito bem, né? Eu? Não, por quê? É, porque eu vi que você não enxergou com o seu amor da sua vida. Oi. E eu sou loucados, abatou a mão, abatou a mão, abatou a mão, abatou a mão, e o seu centro no meu paru. Oi, baby. Oi, baby. Oi. Moça, eu acho que você tem uma pergunta. Pode. Você tá vendo aquele cachorro ali? Que cachorro? Você já tá cega de amor por mim. Tudo bom? Queria te dizer que eu troquei de operadora E meu plano agora é você Só assim, né? Se eu tiver que a dica eu dei por dia Oi, tudo bem? A gente vai fazer uma pesquisa com vocês? A gente tá fazendo um trabalho de faculdade Sobre epidemiologia Queria saber se você conhecia alguma dessas doenças Eu tenho LAPV Você sabe o que significa? Louco de amor com você Se não sou eu vai ser quem o amor vê Oi, tudo bom? Posso te fazer uma pergunta? Falta quantos meses assim mais ou menos pro Natal? Assim que ligar? Ué, não sei não Eu sem celular é perdida também Uns três meses por aí? É, acho que é, sério Não O Natal, eu vou passar na minha ou na sua casa? Pode ser na minha Oi, tudo bem? Tudo Você poderia me colocar no grupo? No grupo No grupo da tua família Me investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Licença, moço Oi Pra que você tem duas mãos? Não sei, pra pegar nas coisas, né? Se nenhum é pra andar de mão nada comigo Gente, licença Meu amigo tava com maior vergonha E eu resolvi perguntar Ele queria saber Como que eu faço pra virar o amor da sua vida Doeu? Não doeu Quando você caiu do céu? Sacra de quem amou à primeira vista? Não sei, deixa eu ver Deixa eu passar de novo Deixa eu te contar uma coisa Você vê nessa onda do mar? Ela nem se compara com a onda que vai dar nem com você Será que você quer me dar um selinho? Me dá um selinho, você vai ficar amando Se você beijar a minha boca Vem da mão na certa Ai, ai, ai Eu não gosto de mandar indireta Amor E vai por mim Licença Você começou pra eles hoje? Não, por quê? Porque você despertou o tigre em mim Gente, gente Boa tarde Moço, que horas são? Meio dia e quarenta e cinco Vou te pedir namoro uma hora Vai que uma hora Você aceita E aí? Me chama de bombeiro, mano Por quê? Deixa eu apagar seu fogo E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, ai, ai Oi, tudo bem? Deixa eu falar Você gosta de VVC? Gosto mais Gosta? Ai, então vem ser meu Você disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Posso me sentar? Eu posso Você custa odontologia? É porque quando a gente viu Eu fiquei de boca aberta Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, ai, ai Eu não gosto de mandar indireta Amor Oh, que perfume que você usa Que você tá com o cheiro do amor Na minha vida Se ele não quiser, eu quero Oh, oh E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ô, Gosto Deixa eu te fazer uma pergunta Quantas bocas erradas você vai beijar Até descobrir que a certa é a minha E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta Amor E vai por mim a gente se completa Boa? Boa Achei, pericioso Achei, pericioso Eu gosto de mandar indireta Amor Ai Tá na onde a igreja é mais próxima Igreja mais próxima? Mas de onde? Daqui, onde a igreja é mais próxima? Daqui Aqui, sei lá É porque eu queria mais a nossa casa Gente Boa Eu não vim Sério Sério Mas isso Um botaninho Aliança A gente tá casada agora Eu sou o Gui O Guiado por Deus pra te fazer feliz Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, ai, ai Eu não gosto de mandar indireta Oh, no, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Opa Eu tô com uma doença rara E só cura com teu beijo Vai mesmo deixar morrer? Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta Você gosta de Réveillon? Gosto Onde você costuma passar o Réveillon? Na praia Na praia Então, você gosta de pular ondinhas na praia? Sim Qual cor atrai dinheiro? Dinheiro? Amarelo Amarelo Qual cor de roupa eu tenho que usar no Réveillon pra atrair você? Olha só Pode te fazer uma pergunta? Pode Teu pai é padeiro? Não É porque eu queria pegar no cacetinho dele Eu até queria passar uma cantada pra você Mas eu não consigo Porque eu não sei falar a língua dos anjos Isso é a playlist dos barões da pisadinha Não entendei eu muito Eu falho espanhol Eu posso estudar a tua língua? O quê? Tem que ser envergonhada Moça, licença Tudo bem? Tudo em você Tudo bem também Então, moça Eu poderia até te fazer uma cantada Só que a sua beleza me deixou sem reação Cara, da fruta que você gosta como tão caroço Ok, ok Houve um equívoco Pão equívoco Pão equívoco Oi moça, tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês Você tá vendo o vídeo aí, né? Tá muito ocupada? Isso precisa Então, é que eu vou ter que falar pra minha mãe desmarcar o oftalmologista Porque eu já achei o colírio pros meus olhos Oi, Rita Volta desgramada Volta Rita que eu peço a pagar Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Oi, tudo bom? Você pode tirar uma foto comigo na árvore, por favor? Pode ficar Esse é o seu lado melhor? Ah, então tá Ficou boa? É pra eu mostrar pro Papai Noel o que eu quero de presente Boa, não brilho e só dobrado Já tá todo bagunçado E o seu sonho no meu par Tá de brincadeira Tá de esquecer de tudo E o seu sonho no meu par E o seu sonho no meu par